E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez estou trazendo mais um vlog e o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora que eu vou estar falando sobre cachorro e gato e véi começou a chover muito aqui agora não sei se vocês estão escutando esse barulho esse barulho é muita chuva porque está chovendo faz dois dias aqui na minha cidade não para mais, vai ficar tudo embaixo d'água bom, vamos voltar aí pro assunto mas antes de tudo já se inscreva no canal ativa o sininho das notificações senta o dedo no like e vamos nessa bom pessoal, eu vou falar aqui o que eu prefiro mais cachorro ou gato vou falar tudo, as qualidades, os defeitos que essas praguinhas tem essas pragas que eu amo muito bom, eu tenho dois cachorros aqui no meu serviço eu estou agora no meu serviço aqui eu tenho dois cachorros, um eu resgatei da rua porque eu amo, eu sou apaixonado por cachorro e o outro, a minha prima trouxe lá de fora meu tio tem uma chácara, né e tinha uns 10 cachorros lá ele trouxe um pra cá, beleza e eles estão aqui até hoje e uma coisa, um defeito deles, véi eles são uma máquina de cocô, véi tipo, toda hora eles fazem cocô aqui todo pátio aqui, o pátio aqui é brita, né é brita e eles cagam em tudo aqui, véi e eu que tenho que limpar essa bagaça, não é fácil aquele pátio eu não aguento mais o fedor, véi todos os dias eu tenho que limpar essa bagaça eu não aguento mais limpar cocô de cachorro, véi eu não aguento dar vontade de atar o rabinho deles pra eles não fazer mais cocô, véi, entenderam? não dá vontade, dá vontade mesmo de fazer alguma coisa pra eles pararem de fazer cocô mas eu não posso fazer isso, senão eles morrem os pobrezinhos tipo, tem dois cachorros aqui, esses cachorros, outra coisa eles comem demais, véi eles comem demais, véi eu compro, a minha prima compra um saco de ração de 7 quilos, véi eles comem acho que menos em uma semana, tudo, véi comer mais é um quilo por dia, véi eu não aguento mais, eu não aguento, meu Deus eu não aguento e se você tem cachorro, comenta aí deixa aí nos comentários qual é a qualidade, qual é o defeito do seu cachorro, beleza? e vamos falar agora um pouco sobre gato vamos falar um pouco agora sobre gato bom, gato tem qualidades, tem defeitos vamos falar um defeito primeiro quando é feito do gato, eles ficam miando a noite inteira principalmente quando é gato novo, mano nossa, lá em casa apareceu dois gatos novinhos largaram, eu tenho pavor dessa gente que larga os animaizinhos largaram dois animais lá em casa dois gatinhos novos lá na frente da minha casa e como a gente é uma pessoa muito boa uma família muito boa nós pegamos e adotamos esses dois gatinhos, véi quando eles eram novinhos, ninguém dormia lá em casa eles miavam a noite inteira aí o meu irmão inventou isso, ia botar pra dentro de casa e ele subiu pra cima da minha cama e eu me acordava e olhava assim tinha um gato em cima de mim sei lá, é complicado gato também é bom pra ele que ele caça rato é bom ter gato em casa porque eles comem tudo os ratos não deixa de ter rato porque rato é um bicho pavoroso que traz doença, entendeu? vamos falar mais um pouco do cachorro o cachorro, o cachorro dizem que é o melhor amigo do homem mas eu já fui mordido por cachorro duas vezes já fui mordido duas vezes por cachorro eu tenho a cicatriz aqui na minha perna se vocês quiserem, eu mostro a minha cicatriz que eu tenho aqui na perna tipo, ele arrancou um pedaço da minha perna o bob, um cachorrinho desse tamanhinho que eu tinha assim e ele arrancou um pedaço da minha perna apareceu um osso dessa bagaça, você tá ligado? porque é isso? e gato, eu nunca tive acidente com gato eu acho que esse gato não tem como você ter um acidente só ele te arranhar, né? morder, por vezes ele morde, né? não é, gato me arranhou só tipo, cachorro, sim, cachorro eu tive vários acidentes duas vezes o cachorro me mordeu, velho não sei porque aquela pestinha me mordeu ele é uma pestinha uma pestinha desse tamanho assim me mordeu, arrancou um pedaço da minha perna tipo, ele ficava agarrado na minha perna, velho ficou pendurado na minha perna o meu irmão tá de prova ele tava junto tipo, eu saia correndo ele se pendurava na minha perna arrancou um pedaço da minha perna, velho eu juro pra vocês juro, juro, juro vamos falar mais uma vez de gato agora o que eu vou falar de gato? porque eles fazem cocô? todos os gatos fazem cocô cachorro também faz cocô mas o cocô do cachorro é mais fedorento eu acho, velho real, eu não sei porque que eu tô falando isso porque não sei se vocês querem saber se o cocô do cachorro é fedorento ou não mas o assunto do vídeo é cachorro e gato cachorro ou gato eu vou botar o título de cachorro e gato, beleza? mas vamos falar sobre cachorro, velho o cachorro, tem vários vídeos de cachorro tipo, salvando pessoas o cachorro é muito inteligente tipo, o cachorro, eu acho que se você ensinar alguma coisa ele aprende mais rápido que um gato, velho porque o cachorro é muito esperto na real e o gato também eu acho que eu nunca vi vídeos de gato inteligentes, entendeu? tipo, fazendo brincadeiras tipo, ensinar coisas pra eles pular a tal lugar, assim mas cachorros eu já vi principalmente aqueles policial aqueles cachorros cachorro pastor alemão, velho aqueles cachorros são muito espertos, velho na real, mano nossa, esses cachorros são muito caros pitbull, eu ainda vou ter um pitbull eu não comprei um pitbull ainda porque, tipo, não tem espaço lá em casa já tem uma cadela lá e se levar mais um cachorro pra lá, aquela cadela vai pegar a cria eu vou ter que dar os cachorrinhos porque, tipo, o meu tio tem até dez não, tem cinco cadelinhas pra dar lá na chaca a gente tem que dar porque são, tem muitas, velho entenderam, pessoal? então, pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal ativa o sininho das notificações senta o dedo no like e vamos nessa! tchau, tchau 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 tchau